Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje trago-vos uma top 5 bronzers, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vou já fazer um disclaimer que estas embalagens não estão no melhor estado porque estes são efetivamente os produtos que eu acabo por utilizar mais e portanto, as embalagens já tiveram melhores dias. Contudo, acho que vão conseguir perceber o produto e eu tentei fazer algumas fotos também para vocês. Portanto, vamos então começar. E por isso, então, o primeiro produto é este bronzer aqui que ele é o Butter Bronzer da marca Physicians Formula. Eu até tenho medo de o abrir porque ele já está tão partido, a sério, que ele tem aqui já um pedacinho solto, estão a ver? Eu agora, ultimamente, nem o tenho utilizado tanto porque ele já está assim tão detonado que faz, assim, uma bagunça enorme quando eu o utilizo. Mas ele é incrível, sem dúvida, dos bronzers que eu já experimentei e que mais gostei porque ele fica super natural na pele. Como o próprio nome diz, ele tem uma textura muito amanteigada, muito aboldada, muito suave. E, para além disso, a cor é perfeita porque não é demasiado escuro nem demasiado claro. Então, fica um tom super bonito na pele. É, sem dúvida, dos bronzers que eu mais utilizei e que mais gosto. E é, sem dúvida, um daqueles que eu vou voltar a recomprar. Por acaso, eu acho que este bronzer aqui tem mais do que um tono, neste caso o meu é o Deep Bronzer. Vocês vão também perceber pelas swatches que eu fiz que eu não gosto necessariamente daqueles bronzers que parece, assim, que levamos uma chinelada, assim, super pigmentados. Eu gosto de um bronzer, assim, com alguma naturalidade porque não gosto que fique muito marcado. Eu gosto deste efeito, assim, mais natural. E, portanto, normalmente é isso que eu procuro nos bronzers. E é isso que vocês vão também encontrar nos bronzers que eu vou procurar aqui hoje. O segundo que trago aqui é o icónico Laguna Bronzer da Nars. Este aqui também, novamente, detonadíssimo. Porém, muito amado. E este aqui é perfeito. Ele fica, assim, um bocadinho menos natural do que o Physician's Formula. Até porque ele é um bocadinho mais escuro. Contudo, eu ainda assim acho que ele dá um efeito super natural. Ele não é totalmente matte. Apesar dele parecer inicialmente matte, ele tem, assim, uns micro-obridos. O que até fica muito bonito na pele, mas é algo que devem considerar, assim, para contorno. Não procurem bronzers com brilho ou com partículas. Procurem sempre bronzers matte. Portanto, isto é um bronzer mesmo para bronzear e não para fazer contorno. E outra coisa que eu também adoro neste bronzer é que ele tem uma enorme fixação. Se eu colocar de manhã, ele, ao final do dia, ainda tem. É um dos bronzers que tem, assim, uma maior duração na pele. Portanto, gosto mesmo muito, muito dele. Depois, temos, então, este que é o Dior Forever Natural Bronze. E este, sim, já é um bronzer matte. E, portanto, este seria um bronzer que vocês conseguiriam utilizar, por exemplo, para fazer contorno. Para além disso, ele também tem, assim, um subtom mais frio. E bronzers para contorno, idealmente, devem, exatamente, ser matte e ter um subtom mais frio para criar aquele efeito sombra. E, portanto, este seria uma opção, lá está, para fazer contorno. Contudo, este que eu tenho, ele não é suficientemente escuro para fazer contorno. E, portanto, ele fica, assim, mais natural. O que eu, pessoalmente, adoro. Novamente, também acho que este bronzer é, assim, para alguém que goste de uma maquilhagem mais natural. Porque ele tem uma textura bastante indetetável. Fica super levezinho, super natural na pele. E, portanto, eu acho que quem adora a maquilhagem no make-up, make-up, vai adorar, com certeza, este bronzer. Além de que temos que dizer que esta embalagem é, assim, linda de morrer. Eu acho que este é o bronzer mais bonito que eu tenho. Por acaso, acho que é também aquele que eu tenho há menos tempo de todos estes. E, portanto, ele também tem, assim, um bocadinho melhor escutinho por isso. Depois, o próximo bronzer é este aqui da Make-Up Factory. Ele é o Mineral Glow Bronzer. Ele é um bronzer que, na parte central, tem, assim, um tom mais claro. E ele fica, assim, super, super natural na pele. Gosto muito de utilizar no dia-a-dia. Lá está. Também acho que é um bronzer que quem gosta de uma maquilhagem mais natural, mas não make-up, make-up, vai amar. Porque ele também tem uma textura super fininha, super natural e não é nada pesado na pele. Portanto, também gosto muito deste bronzer. E depois de uma onda bem diferente, mas ainda assim quis trazer porque, às vezes, gosto deste género de bronzers, eu trouxe-vos aqui este Bugs Bronzer, que é o Unexpected Paradise Bronzer. No curso, era um Worm Honey da Kiko. Na realidade, eles têm sempre assim, até trouxe aqui esta outra embalagem que eu tenho, que é de outra coleção, para vos mostrar. Normalmente, os bronzers que eles fazem destas coleções especiais, são, assim, todos nesta vibe, que era o que eu vos queria mostrar. Que é uma vibe de, lá está, bronzer iluminador. Porque ele tem assim, ele primeiro não é de todo mate, ele tem assim uma cintilância e, portanto, ele dá um, literalmente, um glow na pele. Portanto, eu diria que não é para uma maquilhagem não make-up, make-up, mas é mais para uma glow e make-up. Portanto, quem gosta de ter muito brilho, muito vício na pele, vai gostar muito deste género de bronzers. E também, como tem esta parte, assim, mais esbranquiçada, acaba por ficar mais clarinho e mais natural na pele. Portanto, quem gosta deste género de maquilhagem, eles vai adorar. E, bem disso, estes bronzers têm um cheiro, assim, muito bom. Cheira, assim, meia verão, não sei bem explicar. E, portanto, gosto imenso. E, por último, trouxe aqui um Plus One, que não é bem um bronzer isolado, mas eu tinha de vos falar desta polenta. Porque é uma das poletas que eu mais utilizo para fazer finalização de pele. Que ela é esta poleta aqui da Too Faced, que é a Too Faced Natural Face Palette. E ela tem dois imunidadores, dois blushes e dois bronzers. E eu, particularmente, amo completamente este bronzer que vem nesta poleta. É um bronzer matte. Eu acabo por utilizar muito mais este do que este aqui, que é um bronzer mais escuro, mas tem brilho. E tem, assim, partículas de glitter, portanto, acho que não fica tão bem na minha pele. Mas este aqui matte fica absolutamente divinal. E, novamente, um bocado à semelhança do Laguna Bronzer da Nars. Este bronzer também tem uma fixação, assim, surreal. Sempre que eu tenho, assim, eventos de longa duração, acabo por utilizar ou esta poleta ou o Laguna da Nars. E, portanto, apesar de ser uma poleta, eu gosto imenso desta poleta, mas eu queria vos dar a recomendação do bronzer que aqui está. Porque, realmente, ele é incrível. E, para além disso, como podem ver também pela paleta, eu acabo por utilizar muito também os iluminadores e os blushes. O único tom, assim, que eu utilizo menos é este. Mas, ainda assim, acho que é uma paleta absolutamente incrível. E, portanto, esta é uma top 5 bronzer. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá embaixo o seu comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!